Zumbi To que canta e dança Jango e maracatu Vem menina Pra dançar o cachambu Vem menina Pra dançar o cachambu Oh oh, oh 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 oh, nega mina Anastasia Não se deixou escravizar Oh oh, oh 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 oh, oh oh Trementina, o pagode é o partido popular O sacerdote, o sacerdote ergue a taça Convocando toda a massa Neste evento que com graça Gente de todas as raças Numa mesma emoção Esta que sombra é nossa constituição Esta que sombra é nossa constituição Que magia, que magia Reza a geu e o bichas Tem a força da cultura Tem a arte e a bravura E o bom jogo de cintura Vai valer seus ideais E a beleza Vem a lua de Luanda Para iluminar a rua Nossa sede é nossa sede De que o apartado se destrua Vem a lua de Luanda Para iluminar a rua Nossa sede é nossa sede De que o apartado se destrua Vai eu zumbi Vai eu zumbi O grito forte dos palmares E que correu terras, gelos e mal Influenciando a munição Canta comigo gente Vambora, vambora Vambora, vambora Hoje a vila Hoje a vila é que soma É batuque dança Jogo de maracão Vem menina Vem menina Vem menina Pra dançar o Vem menina Vem menina Pra dançar o Vambora, vambora Oh, 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 oh Je žádaria de Anast Spiritus Que você desagrada Oh, 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 oh Jed일 E o sacerdote Sacerdote é minha graça Tô tocando tudo neste evento Neste evento que conversa Gente de todas as vidas Uma mesma eleição Esta visão, que emoção De novo, de novo Esta visão é a nossa posição Que magia Nunca vi tão bonito, nunca vi Essa visão é a nossa posição Que magia, magia, magia E o novo, de novo Esta visão é a nossa posição E a beleza, a glória do seu ritual Tem a tua luta Para iluminar a rua Nossa sede é nossa sede Que quer uma passagem de destruição Meu amor, de novo Vale, não libera a rua Nossa sede é nossa sede Que quer uma passagem de destruição Valeu, 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 valeu. Secava as águas do mar e não mais anoitecia Só voltava a chover a noite e as estrelas Se a lua fosse a sua companheira Sonhei, sonhei que um dia o astro ria e a terra descia Secava as águas do mar e não mais anoitecia Só voltava a chover a noite e as estrelas Se a lua fosse a sua companheira Redudivelmente ela dizia não E saturno então ofereceu anéis Ela lhe ligava pra estrela da alma Nem ouvia a súplica dos menestres E o sol? E o sol? E o sol me gravava mais e mais Abraçador, cego de amor Aí eu me queimei No auge da trama No auge da trama Eu caí da cama O rau do cantor Infeliz eu acordei No auge da trama No auge da trama Eu caí da cama O rau do cantor Infeliz eu acordei Teu sorriso O teu sorriso É o arco-íris Sobre o mar Esse é o arco-íris Onde havia escuridão Meu amigo sobrou O paraíso que eu estava a procurar E a vida, gente A vida me revelou A realidade A realidade A realidade Onde eu guardo E vou buscar Os delírios Da paixão Tudo isso Me invadiu E eu quero a permanência Do invasor És o astro Que faz sentir Que eu estou Sobre a regência Do amor Cheiro de mato Cheiro de mato Na cidade É no churrado Tudo é de rir Eu sou O disparo De um coelho Que depois de tanto tempo Me arrumou És o coelho Que adorrei Despertei-me Um sorriso No último O arco-íris Pra me dar vapor Mas É muito mais Que o calor De uma fogueira Desvenda mais E apago as fogueiras Pois entre nós O amor não é de brincadeira É vir a mão É vir a mão No lugar do pé No fundo de pintal Não é a emoção Das nuvens de algodão Que vem e logo vão É muito mais E os caravais Não acaba quarta-feira Os nossos ars Se perderam Na poeira Pois entre nós O amor não é De brincadeira Viu? Vem comigo! É a canção De amor e fé De um mundo sem igual Aquela emoção Inteira Pois é Pois é Pois é Assim o nosso amor Do arco-íris A oitava cor O presente é o céu Sobra a sombra Do mel A canão Do Que faz dormir em paz E a pedra Pedra preciosa Em quem que nos achou E ficou mais rica E ficou mais rica Com o nosso amor O divino troféu O divino troféu Para o menestrel Que é cantar O amor Que é mais Da-ya-da-ya Da-da-ya Da-da-ya Da-ya-da-ya Vamos lá! Todo mundo junto! Da-ya-da-ya Da-da-ya Da-da-ya É assim que se faz Põe de a vaca Minha gente Da-da-di-da-ê Da-ya-da-da-da-da Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da Eu vim ter no azul do céu se admirar Até o mar para você E das pedras de leite eu fiz brotar De um vulgar fiz eu E do nada o infério pra chegar Tá bonito, tá bonito A cantar eu direi Eu direi O que eu acho então que é amar É uma ponte Lá para longe Dos horizontes A gente tem seus pinhos Pinho que vai ver Em qualquer transão Boa para desistir Qualquer estação É uma criança Pai de criança Que só se alcança Se houver carinho É estar bem É estar bem Da simples razão Mas cada um de ti No seu coração Vou te amar Eu me quero Eu me quero Eu me quero Arrepiado E do nada, e do nada que tenta E a cantar, a cantar E o que eu acho então Eu era união É uma morte Fala para onde Todos os horizontes Se a gente se expõe E o que vai ter Em qualquer canção Como a desistir É uma dança Palavras de criança Que só se alcança Que só é caminho Que é estranho Pra se entregar Basta não vir No seu coração Eita couro bonito, hein? Nunca vi um couro tão bonito assim É verdade Bom dia Meus olhos ainda ando de ver Na luz do olhar do amanhecer Sorrir o dia de graça Poesias Brindando essa manhã feliz Do mal cortado na raiz Do jeito que o mestre sonhava Por não chorar Por não chorar E o não sofrer se alastrando No céu da vida o amor brilhando A paz reinando em santa paz Na mão Tem cada palma de mão Cada palma de chão Semente de felicidade O fim do amor brilhando Em toda opressão Por cantar com emoção Ai ou o quê? Ai ou a liberdade Chegou 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 O auro e o tempo de justiça Ao esplendor Do preservar a natureza Respeito a todos nós artistas A porta aberta ao irmão De qualquer chão De qualquer raça O povo todo em noação Por esse dia de graça Do dia Do dia Do dia Nos olhos e tal Antes de viver Na luz do olhar do amanhecer Sorrir 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 No dia De graça Do o leite Milhando Nessa manhã Temer Mal cortar na rica Mal cortar na rica Mal cortar na rica Do jeito Sorrir Do jeito que o mestre sonhava Ou não chorar Ou não chorar Ai ou não chorar E não sofre esse alaixando No céu da vida, amor reiando A paz reiando, visão da paz E não chorar, eu não chorar E não sofre esse alaixando No céu da vida, amor reiando A paz reiando, a paz reiando Em cada palma de vão Em cada palma de vão A paz reiando, visão da paz Semente do que? Semente de felicidade O fim, o fim O fim de cada palma de vão A paz reiando, visão da paz reiando Raiou o que minha gente? Raiou a liberdade Chegou, chegou O amor, o amor e o tempo de justiça Ao esplendor do preservar a vida Respeito a todos os artistas A porta aberta A porta aberta ao irmão Em qualquer chão, em qualquer raça E o povo? O povo com inovação Por esse dia de graça A porta aberta A porta aberta Está bonito, está bonito, senhor Em qualquer chão, em qualquer raça E o povo? O povo com inovação Por esse dia de graça Aí, ó Vamos relembrar um samba que eu fiz com o Sombrinha? Lá-lá-lá-lá-lá-lá 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 Chega pra lá Chega pra lá, no favor Vai procurar novo abrigo Meu coração se cansou E quer fugir do perigo Cada paixão só resulta Sempre em desilusão Sonhos que vão rolar pelo chão Chega pra lá Chega pra lá, no favor Vai procurar novo abrigo Meu coração se cansou E quer fugir do perigo Cada paixão só resulta Sempre em desilusão Sonhos que vão rolar pelo chão E nada E nada poderá poder Meu intento E deixa do coração Eu sei Que vai ser bem melhor Ficar um tempo só Amor agora não É しим Global E nadar E nada E nada poderá poder E meu intento Fecha do coração Eu sei E vai ser meu amor, me ligar um tempo só Amor é a bola de um laralhá Laralhá, laralhá, laralhá Laralhá, laralhá, laralhá Tá bonito, tá tão bonito Laralhá, laralhá, laralhá Laralhá, laralhá, laralhá Laralhá, laralhá, laralhá Mas todos, todos os garros cantaram Todas as chuvas caíam Todos os garros viraram Todos os garros fingiram Todas as camas rangeram Seu corpo não só dormia Ao lado meu que brilhava Na madrugada tão fria Sem saber se ele acordava Ou se eu me possuía Mais que você eu sonhava Foi no seu sonho eu queria Ter com você uma vaga Mulher do que se ilumina Com a fogueira de uma paixão E nesse vai ou não vai Fiquei meio sem direção Comerá que passou o relógio dos olhos da multidão Te fez banho Te fez banho dormir Mas antes eu senti Você tocar em mim Mas já não dava não Mas já não dava não Todos os garros cantaram Todas as chuvas caíam Todas as chuvas caíam Todos os garros brigaram Todos os garros fingiram Todas as camas rangeram Seu corpo não só dormia Ao lado meu que brilhava Na madrugada tão fria Sem saber se ele acordava Ou se eu me possuía Mais que você eu sonhava Pois no seu sonho eu queria ter Com você é uma vaga luz Leito que se ilumina Com a fogueira de uma paixão 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 A linha do cacique de ramos Valeu Cacique de ramos Fernão de tudo começou Embaixo da tua marineira Mas sim, sim É o cacique de ramos Plantando em todos os ramos Cantam os passarinhos Das manhãs Lá No samba é alta a bandeira E até as camarineiras São da poesia guardiã Vem comigo No samba é alta a bandeira E até as camarineiras E até as camarineiras São da poesia guardiã Vem comigo Sim Ora sim, sim É o cacique de ramos Fala cacique de ramos Plantando em todos os ramos Já não faz sair No samba é alta a bandeira E lá 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 No samba é alta a bandeira Lá 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 No samba é alta a bandeira E até as camarineiras E até as camarineiras São da poesia guardiãs Seus compositores Aqueles que deixam na gente Aquela emoção Ser ritmistas Vão fundo Tocando bem fundo Em qualquer coração É uma festa brilhante O mais lindo brilhante O mais fácil de achar É perto de tudo Ali no subúrbio Um doce refúgio Pra quem quer cantar É cacique, é cacique É cacique, é cacique É cacique, é cacique Sinceramente Tô gostando de ouvir Tanto de todos os ramos Vamos nós Cantam os passarinhos Das manhãs Lá 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 No samba é alta a bandeira Embaixo da camarineira Que é as camarineiras São da poesia guardiãs Vamos juntos Todo mundo juntos Samba é alta a bandeira Embaixo da camarineira Que é as camarineiras São da poesia guardiãs É cacique É cacique pra uns A cachaça pra outros A religião Se estou longe O tempo não passa E a saudade Abraça o meu coração Quando ele vai para as ruas A vida flutua num sonho real É o povo sorrindo Cacique esculpindo Romão de alegria É o seu carnaval É cacique Sim Ora sim sim É o cacique de ramos De saudade de meu sim Plantando de meu sim Plantando em torno Tudo de ramos E do som Cantam os passarinhos Já de manhã Do grande vento sem brasa E a rola O samba é alta a bandeira E até as tamarineiras O samba é alta a bandeira E até as tamarineiras O samba é alta a bandeira E até as tamarineiras Os papéis, os papéis Que eu varei noite pra escrever um samba Foram dez, o forão me não deu para contar Meu papel, foi que você fez que removeu montanhas E no céu dos fiéis, o senhor de tamanha façanha Os meus pés, sempre dançavam pelas mãos de um bamba Ou ao invés, faziam tudo para eu tropeçar Se era Deus, subia um palco a pedir perdão Quando eu era eu, ou não eu, sim ou não Os papéis, os papéis, que eu parei noite pra escrever no pão Foram dez, ou foram mil mãos que eu parei aportar Meu papel, foi que você fez que removeu montanhas E no céu dos fiéis, o senhor de tamanha façanha Os meus pés, sempre dançavam pelas mãos de um bamba Ou ao invés, faziam tudo para eu tropeçar Se era Deus, subia um palco a pedir perdão Quando eu, era eu, ou não eu, sim ou não Fui pastor, de ovelha negra, branca e sem matiz De lá do campo e também da matriz Eu me fiz, eu escravo em papel de senhor Por amor Foi aí, que eu vi então que tudo que escrevi E também todo papel que eu vivi Só vivi pra você, ó meu grande amor Os papéis, os papéis, que eu parei noite pra escrever no samba Foram dez, ou foram mil mãos que eu parei aportar Meu papel, foi que você fez que removeu montanhas E no céu dos fiéis, o senhor de tamanha façanha Os meus pés, sempre dançavam pelas mãos de um bamba Ou ao invés, faziam tudo para eu tropeçar Se era Deus, subia um palco a pedir perdão Quando eu, era eu, ou não eu, sim ou não Fui pastor, de ovelha negra, branca e sem matiz De lá do campo e também da matriz Eu me fiz, eu escravo em papel de senhor Por amor Foi aí, que eu vi então que tudo que escrevi E também todo papel que eu vivi Só vivi pra você, ó meu grande amor Os papéis Aí, Candeia, o sonho não acabou A chama, a chama não se apagou Nem se apagará És no dia que é no fulgor Candeia O tempo que o samba viver o sonho Não vai acabar E ninguém irá esquecer Candeia A chama, a chama não se apagou Nem se apagará És no dia que é no fulgor Candeia O tempo que o samba viver o sonho Não vai acabar E ninguém irá esquecer Candeia Candeia Todo tempo que o céu abrigar O encanto de uma lua cheia E um pescador afirma Que ouviu o cantar da sereia E as fortes ondas do mar Sorrindo, brincarem com a areia A chama não vai se apagar Quem? A chama, a chama não se apagou Nem se apagará É grande e eterno fulgor Candeia O tempo que o samba viver o sonho não vai acabar E ninguém irá esquecer Candeia 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 O tempo que o samba viver o sonho não vai acabar E ninguém irá esquecer Candeia O tempo que o samba viver o sonho não vai acabar E ninguém irá esquecer Candeia Candeia E ninguém irá esquecer Candeia É E ninguém irá esquecer Candeia 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 Que contente é isso que eu mereço Por ela na mão em carecão Por um tris quase faleço Por vida quer me vender Ao mais preço é a paga É a paga que ela me dá Onde eu não acredito vai embora Vai enquanto não vai ser assim Eu digo é a paga É a paga que ela me dá Onde eu não acredito vai embora Vai enquanto não vai ser assim Eu gastei toda a economia Prefeita na casa Neda, batia, ainda me arrasa Formiga com asa que quer se perder Eu gastei toda a grana Que eu tinha pra ver Lá, jorinha, deixando a vizinha Com água na boca Mas é que essa louca não quer me querer Eu gastei toda a minha energia Porque todo dia acordava Mas eu na vida levei E uma furulhete pra mortificar Eu gastei toda a poesia que eu fazia à toa A de fraldos do monho Me peinando pessoa Mas ela resolve me abandonar É a paga que ela me dá O dodó que eu estou embora Aí ó, tá falando que ela é legal? Tu leva pra casa, né, mofada? Vai buscar ela lá na Itajá Na França Eu sei lá em que mundo que ela tá Porque eu deixa sequer Se eu enriqueço É só Enfim No horizonte melhor me sorriu Ao ver de esperança no ar Que dos seus lindos olhos luziu Minha dor virou gota no mar Sou feliz Sou feliz pois vejo o amor chegar Sou feliz pois vejo o amor chegar Enfim, enfim No horizonte melhor me sorriu No horizonte melhor me sorriu Ao ver de esperança no ar Que dos seus lindos olhos luziu Minha dor virou gota no ar Sou feliz pois vejo o amor chegar Sou feliz Sou feliz pois vejo o amor chegar Eu sinto, sinto a aspiração De novo em mim brotar Do samba novo amor Eu vou lhe dedicar Ficar de prontidão Iremos nos armar De muito amor e então O nosso amor será O mais bonito O bendito Infinito Sem cumpridos Nada vai nos separar O mais bonito O bendito Infinito Sem cumpridos Nada vai nos separar Enfim, enfim O horizonte melhor me sorriu Fala o ver de esperança no ar Que dos seus lindos olhos luziu Minha dor virou gota no ar Sou feliz Sou feliz Pois vejo o amor chegar Sou feliz Pois vejo o amor chegar Eu sinto, sinto a aspiração De novo em mim brotar Com o samba novo amor Eu vou lhe dedicar Ficar de prontidão Iremos nos armar De muito amor E então O nosso amor será O mais bonito O bendito Infinito Sem cumpridos Sem cumpridos Nada vai nos separar O mais bonito O mais bonito O mais bonito O bendito Infinito Sem cumpridos Nada vai nos separar O mais bonito O mais bonito E aí Se cumpridos Nada vai nos separar O mais bonito alguma vida O Chico falou que a Rita levou O sorriso dele o assunto Eu sofri, se eu sofrer, mas pergunto Se o meu ele ia aguentar A quem tanto queria um presunto E meu corpo morrendo de amar Hoje é vinho, horizonte de ponto Fiz um sol a brilhar O Chico falou, o Chico falou que a Rita levou O sorriso dele o assunto Eu sofri, se eu sofrer, mas pergunto Se o meu ele ia aguentar A quem tanto queria um presunto E meu corpo morrendo de amar Hoje é vinho, horizonte de ponto Fiz um sol a brilhar No instante eu tirei suas mãos da do tanque Presenteei máquina de lavar Contratei pra passar Dona Sebastiana Te estimulou pro lado Esforço que fiz Para ver tudo azul Que até carro existiria Afinal feliz na África do Sul Acontece hoje, Chico, você mesmo diz Que a Rita levou o que era de direito Acontece que adora sem ter o direito Levou tudo que eu já ia lhe dar Se não deu pra formar um conjunto O meu som não podia dançar Se não deu pra gente ficar junto É um lá ou trocar Lá, 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 lá Me dediquei Uma droga, um soneto e um samba, canção Mas é que a danada não tem coração Tem não, tem não Sem mais e sem menos Resolve ir embora E dediquem Uma troca, um soneto e um samba, uma canção Mas é que a danada não tem coração Tem não, tem não Sem mais isso e sem menos Resolve ir embora Já sei a notícia que vens me trazer Os teus olhos só faltam dizer O melhor é eu me convencer Guardei até onde eu pude guardar O cigarro de chave em meu quarto É a marca que fuma, mas confessa A verdade não deve negar Amigo como eu, jamais encontrarás Só desejo que vivas em paz Com aquela que manchou meu nome Vingança, meu amigo, eu não quero vingança Pois meus cabelos brancos me obrigam A perdoar uma criança Vingança, meu amigo, eu não quero vingança Pois meus cabelos brancos me obrigam A perdoar uma criança No salão, no salão, até de manhã Amigo como eu, jamais encontrarás Só desejo que vivas em paz Com aquela que manchou meu nome Vingança, meu amigo, eu não quero vingança Pois meus cabelos brancos me obrigam A perdoar uma criança Vingança, meu amigo, eu não quero vingança Pois meus cabelos brancos me obrigam A perdoar uma criança Valeu, Nelson Cavaco Márcio Rook, vem te amando nesse cavalo Brasil, os negros Os negros, trazendo os lábios lá do ar e mar Vieram para espalhar Suas coisas transcendentais Respeito ao céu, a terra e o mar Ao índio vem julgar O amor, a liberdade A força de um balbá Tanta luz do pensar Vem de lá A criatividade A força de um balbá A força de um balbá Tanta luz do pensar Vem de lá A criatividade Tantos O preto velho já curou E a mãe preta amamentou Quem é o mais negro é o povo Os sonhos tirados do fogão Na magia da canção Carnaval é fogo O samba corre Nas veias dessa parte é mãe Gentil É preciso a atitude De assumir a negritude Pra ser muito mais Brasil O samba corre Nas veias dessa parte é mãe Gentil É preciso a atitude De assumir a negritude Pra ser muito mais Brasil Brasil Os negros Os negros Brasil, Estado, Alemã Então já Vendo para espalhar Suas coisas transcendentais Deixa o peito Ao céu, a terra e ao mar Mauríndio Mauríndio quer ajudar O quê? O amor, a liberdade A força de um balda A força de um balda Tanta luz no pensar A criatividade A força de um balda Tanta luz no pensar Vendo para a criatividade Cantos Quer assumir a negritude Quer assumir a negritude Quer assumir a negritude Pra ser muito mais Brasil O samba corre Para o mundo Para o mundo A força de um balda 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 Abrocharam-se as cordas, e assim diz a vina E pobre das rimas, da nossa canção Hoje somos folha morta, metais, ensurdina Fechada a cortina, vazio salão Se os doentos não se encontram mais E os solos perderam emoção Se acabou mais, pra cantar o mais que refrão Se a gente nota, que uma sonota Já nos esgota o show, perde a razão Mas iremos achar um tom, um acorde com lindo som E fazer com que fique bom, outra vez O nosso cantar e a gente vai ser feliz Olha nós outra vez no ar O show tem que continuar Se os doentos não se encontram mais E os solos perderam emoção Se acabou o gás, pra cantar o mais que refrão Se a gente nota, que uma sonota Já nos esgota o show, perde a razão Mas iremos achar um tom, um acorde com lindo som E fazer com que fique bom, outra vez O nosso cantar e a gente vai ser feliz Olha nós outra vez no ar O show tem que continuar Nós iremos até Paris Arrasar no olivial O show tem que continuar Olha o povo pedindo Se a gente nota, só tem que continuar Obrigado a Deus, obrigado a todos Obrigado a todos